Agora a gente fala de saúde, as doenças vasculares, como o AVC, afetam o sistema circulatório do nosso corpo. Os problemas ocorrem por diferentes fatores, como o envelhecimento, hábitos alimentares e também o tabagismo. Aqui em Belo Horizonte, abordagens terapêuticas inovadoras têm ajudado muito no tratamento de pacientes atendidos pelo SUS. Dona Maria da Consolação está na vigésima sessão para tratamento de uma úlcera venosa. A dor e a ferida incomodam bastante a vendedora de balas, que precisou parar de trabalhar. O tratamento envolve cuidados locais e medidas para melhorar o fluxo de sangue ao coração. A câmara hiperbárica contribui para avanços importantes. Com os cuidados da enfermeira Kathleen, até o medo foi embora. O risoleta Neves é o primeiro hospital público do Brasil a utilizar uma câmara hiperbárica no tratamento de pacientes internados com doenças vasculares. Em 2021, um convênio da UFMG com a Universidade de São Paulo permitiu o uso experimental da câmara na pandemia. O estudo buscou dados científicos para verificar a eficácia do oxigênio puro em pacientes graves, a fim de adiar ou reduzir a necessidade de intubação. A pesquisa do Covid já foi apresentada no mestrado, até de um professor, um clínico aqui do hospital. E até o final do ano, acredito que o artigo já esteja publicado. E mais à frente será o estudo com o pé diabético. Além da câmara hiperbárica, que acelera o processo de cicatrização de lesões vasculares, Há outra inovação de grande valor científico disponível a pacientes do SUS aqui no Hospital Risoleta Neves. E fica bem nessa sala ao lado. É o uso de toxina botulínica no tratamento de doenças e também de sequelas neurológicas, como a espasticidade, a rigidez muscular pós-AVC. A espasticidade é um distúrbio comum após um AVC. A rigidez afeta a qualidade de vida dos pacientes que perdem autonomia. O procedimento é conhecido na literatura médica. A novidade no atendimento a pacientes do SUS é o uso de ultrassom para melhor seletividade do músculo. Para vocês terem uma ideia, em termos de dados, hoje um para cada quatro pessoas vai ter um AVC. Se a gente for estimar, aproximadamente 70% sobrevivem a essa fase inicial do AVC. E desses 70%, 30% vão desenvolver essa espasticidade, que é essa rigidez. E nós queremos ampliar o acesso à toxina botulínica, que é a forma de tratamento de escolha para a espasticidade. Já que hoje, na literatura, nós temos que apenas 2% desses 30% recebem o tratamento adequado. Júlia é médica residente e só conheceu o tratamento com a toxina no hospital. Agora eu consigo divulgar para os meus amigos também, que não têm conhecimento sobre isso. Que tem tratamento hoje em dia, tem como ajudar, tem como reabilitar. Então foi muito boa a experiência. Cada frasco com líquido injetado no paciente custa R$ 2.500. O tratamento é feito ao longo de três sessões por três meses. Assim, em média, a terapia sairia por mais de R$ 22 mil. Como o serviço é público, não há cobrança, só gratidão. Suelen acompanha a recuperação do pai. Mauro sofreu um AVC no final do ano passado e evolui com acesso à ciência e cuidados. Com a indicação do doutor, a gente está fazendo a toxina botulínica, para ajudar na espacidade dos músculos, melhorar o tônus. Antigamente, a gente tinha que fazer tudo. Então, assim, com os movimentos, ajuda bastante. Ele agora consegue tirar, fazer escovação, consegue pentear o cabelo, ajuda bastante. Mais autonomia para o seu pai, né? Com certeza. E a gente fica mais feliz por ele estar se recuperando. A gente sabe que é uma recuperação mais demorada, mas vai aos pouquinhos e está melhorando.